Ah, eu gosto desse moço. Eu também te amo. Ai, Cláudio, que bom te receber aqui. Que bom? Tudo ótimo. Lindo. Que tênis é esse? Que tênis é esse? Que tênis é esse? Que tênis é esse? Esse é o lançamento, o novo lançamento de tênis da Pontal. Dá uma olhada. Além de lindo, ele parece ser muito confortável, Cláudio. Não, você não tem noção. Ele tem esse amortecedor aqui, ó. Como a gente tá numa semana que vai começar de folia de carnaval, então se você for passar o carnaval no clube, ou for nos bloquinhos... Mesmo no sambódromo, Cláudio. Mesmo no sambódromo. Olha que sugestão maravilhosa esse tênis. E aí depois você também reaproveita ele, até se você tiver um trabalho um pouco mais descontraído, pra você ir pra escola. Nossa, ele tá lindo. Não tá lindo? Tá maravilhoso. Se você soubesse o que, ele é macio, Regina, você não tem noção. Parece mesmo. É, uma delícia. Pra bloquinho eu gosto assim. Eu também. Não gosto de salto e tal. Olha que eu gosto de salto, mas pra bloquinho nem combina. E olha, se de repente, porque tem alguns homens que são mais baixinhos, né? Esse aqui é uma opção ótima, porque você viu? Olha como eu aumentei perto de você. Eu já sou alto. O amortecedor é alto. Eu não sei se chama amortecedor. Isso daqui é amortecedor? É, exatamente. Então, atenção. Se você, de repente, é um pouquinho menor que eu... Formei Zezé. O Zezé usa, né? Um saltinho. Exatamente. O que a gente vai ver aqui? Porque eu já vi as meninas, mas eu não sei o que elas vão mostrar. A Vanessa tá usando o quê? Um tênis branco. Lembrando que o branco é uma super tendência. Já vem de tendência, já há duas ou três coleções passadas. O branco? O branco. Continua, então? Continua. Sabe aquela coisa que você tem que ter um tubinho preto? Toda mulher tem que ter um tubinho preto, não tem? Tem. Então, você também tem que ter um tênis branco. E lembrando que a gente já tá na super quinzena de tênis pontal. Jura? É, com descontos assim maravilhosos. Então, assim, esse também ficou uma sugestão ótima pra você que for pro bloquinho, pro clube. Ou se, de repente, você for fazer uma viagem pra praia ou pro interior, você vai super bem calçado e com muito conforto. Gostei do detalhe lá em café. É café aquela cor? É. Eu gostei desse detalhe. Olha como ficou bonito no vídeo. Olha só. E é legal com o branco, gente, porque ele combina desde com jeans, com qualquer tipo de cor de roupa que você tiver. E agora eu vou deixar ele mais bonito ainda. É, por quê? Porque eu vou te falar o preço. Conta. Bom, lá na concorrência ele vai passar de R$400. Faço uma ideia. Agora, na pontal, na super quinzena de tênis pontal, ele custa R$99,99. R$99,99? Mas assim, dá pra ter... Tem outras cores? Tem. Porque dá pra ter o branco, dá pra ter outras cores. Tem o preto, tem outras cores também. Um branco e um pratinho. Exatamente. Passou o carnaval bem calçada. Vanessa, muito obrigada, viu? Isabela. Ah, agora Isabela é... Né? Poder. Eu costumo dizer, isso a gente pode classificar como uma sandália de mulher rica. É, de mulher segura, né? Segura. Porque olha a postura que dá esse salto, Claudio. É, e é legal, mas assim, bem que você falou na história da postura do salto, mas ele tem na frente, essa plataforma que é alta, que dá super conforto pra você, você não vai se desequilibrar nela. Você não vai cair do salto? Não, não vai cair do salto nunca. E ele é uma camurça rosinha, não sei se você... A gente tá um pouquinho longe. Também é tendência, né? Também é super tendência. Então assim, é legal tanto você usar isso no seu trabalho, ou se você, de repente, for madrinha de um casamento, se você tiver uma festa um pouco mais sofisticada... Um coquetel. Um coquetel, essa é uma sugestão ótima. E lembrando que também tem outras cores. Outras cores? Sim. Eu gostei dessa, porque vai com tudo. Vai com tudo. Vai com tudo. Mas tem a preta também lá, eu acho que tem até a marinha também. Eu sei que tem várias coisas. Pode passar numa loja Pontal ou acessar o site pontal.com.br, que todos esses produtos estão no site. E você já vai poder comprar. Se comprar pelo site, gente, ó, hoje é quinta, sábado, já tá na tua casa. Pronto. Já dá pra usar no feriado. Amanda. Amanda tá já também na vibe bloquinho. Bloquinho. Nossa, que lindo esse tênis. Não é? É. Você viu que ele tem, é o preto. Isso, esse detalhe do lado é que cor, Cláudio? É um cinza. Nossa, ficou chique essa combinação. Olha, você vê que em cima é um preto bem forte, aí de repente vai uma coisa meio pro cinza fechado. Aí tem o prata e tem o branco. De repente são quatro cores que vão meio que se casando. E numa harmonia incrível, olha lá. E esse também tá na super quinzena de tênis pontal. Ele já era barato. Tá. Tá? Ele já era 140 reais. 140 já tava barato. Já era preço pontal. Era preço pontal. Agora na super quinzena de tênis pontal, ele sai pro 99,99. Nossa, Cláudio. Dá pra se animar, não dá? Não, dá pra você se garantir. Dá. Ai, mas eu não preciso não. Já garante, porque é qualidade e é preço baixo. Muito obrigada, Amanda. Thalita. Ai, que belezinha. Isso também é um clássico. Um clássico. Isso aí também nunca sai de moda. E é legal porque ele calça desde uma menina de 15, 16, uma mulher de 25, uma senhora de 50, porque assim, eles têm muito tempo. Uma senhora de 50 é ótima. Por quê? Porque eu tenho 50 anos. Parece? E não me sinto uma senhora. Jura que eu tenho 50 anos? Vou fazer 50 anos em março. Bom, voltando. Uma jovem senhora de 50 anos. Uma senhora de 50 anos. Uma jovem senhora de 60 anos. Mas você viu que ele tá todo remodelado, você viu que tem o verniz na ponta. Escuta, aquilo ali é o quê? Aquela faixa que deu um charme todo especial, Cláudio? A gente mudou, a gente fez, basicamente, são quase três cores. Exato. Então é legal que você tanto pode levar ele pro teu trabalho, ou se você também tiver, de repente, um famoso bloquinho, ou uma balada, ou uma coisa um pouco mais descontraída, você pode calçar e ir com ele tranquilamente. E deu uma quebrada no brilho, que eu achei que ficou muito chique. E ele é extremamente leve e confortável. Você vai ver, já tem que ter isso. Tá na cara mesmo. Agora eu vou deixar, além dele leve, confortável, bonito, vou atentar ele pra você comprar. Também tá na promoção isso? Mentira. Nem vou pedir pra você chutar. Não é, porque eu vou errar. Vai, vai. Ele custa R$ 49,99. R$ 49,99? Só tem no preto? Não, tem outras cores também. Ah, uma de cada cor. E lembrando, gente, R$ 49,99, a gente tá aqui na região da Paulista, uma pizza aqui é o dobro desse preço. É verdade. Não é? É verdade. Então, ó, passa em qualquer loja da Pontal. Uma de cada cor. Pelo menos umas três cores, porque isso daqui é pra sempre, Cláudio. Pra sempre, dura. E a mochila? A mochila também? Também, olha essa mochila. Eu não tinha nem prestar atenção na mochila, pra ser bem sincera. Lembrando que a Pontal tem vários tipos de mochila, vários tamanhos, bolsas, cintos, tudo. Tem pra todo mundo. Tem pro filho, pra esposa, pra mãe. Pra você. Pra mim, tem pra tudo. Pra quem gosta de praticar esporte, ou pra quem tem um trabalho um pouco mais fechado e quer uma mochila um pouco mais séria. Tá aí. Olha só que linda. Abel. Abel, muito obrigada, Thalita. Olha como ela sai, ela sai flutuando. Sai. Tá leve. É o que você falou, sai flutuando. Tá leve. Abel, olha que sandália gostosa. Tudo bem, Bel? Você sabe que a Abel, ela calçou essa sandália lá no caminho, ela falou, gente, isso aqui é uma delícia. Pois é. É uma linha que a gente tem que é super confortável. Abraça o pé, Cláudio. Abraça, olha lá, ela calça tão bem, ela, bem, como você falou, ela prende totalmente o pé, desde o peito do pé, entendeu? Ele também tem outras cores. Ah lá, cada lado é diferente do outro, tá vendo? O pé fica seguro. Fica. Tá vendo? O lado interno fica bem seguro e o outro lado mais vaporosinho. E ele tem aquele famoso saltinho que os médicos recomendam pra vocês, mulheres. Ah, é verdade. Que é aquele de 3 centímetros, que é quando você põe o saltinho, a coluna senta. É verdade. O que você ia falar? Tem outras cores? Tem, tem outras cores. Ele é extremamente confortável e levíssimo. 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 E é bonito, né? É lindo. Não tem esse design, né? Tem super apelo de moda, tem conversa com as tendências de hoje em dia. Tá moderno. Tá moderno. Você sabe que cores que tem ou não? Tem, acho que tem o vermelho, tem o bege. Ah, e na vermelhinha deve ser uma belezinha. É, levanta a produção. Levanta a produção. Só quem sabe pode falar isso. Muito obrigada, Bel. A Gislene. Olha aí. Ah, meu Deus do céu. Esse você tem? Ainda não. Ainda não? Mas eu vou ter. Vai ter. Olha só. E dá Pontal. Dá Pontal. Então agora você tá aqui fazendo o programa ao vivo, a gente tá ao vivo. Daqui a pouco, na hora que você entrar no break, Gila, você acessa o Pontal.com.br. Você já pode comprar esse tênis lindíssimo. Tá no site? Tá no site. Nessa cor? Eu quero igualzinho. Tem, nessa cor. Eu quero igualzinho. E você viu essa combinação? Tem o roxinho, o prato, o branco, o rosa. Tá alegre. Olha aqui, alegre. Tá alegre. E você viu, a gente produziu, a Camila produziu um look dela, que de repente dá pra você ir pro shopping, pro cinema. Ela tá pronta. Tá pronta. Ela tá pronta. E ele tá vindo. Você pode sair da academia, tirou a roupa da academia, sua alegre da academia, põe um look desse. E vai pro shopping. Muito obrigada, Gislene. Tani. Não, este, eu não quero ser repetitiva, mas isso é um clássico. É um clássico. Isso é um clássico. Isso nunca sai de moda. Aquele famoso bico fino. É o Salto Sabrina? É o Salto Sabrina. Nossa, Dani, como você tá bonita, hein? E essa bolsa? E essa bolsa. Ia dar direitinho, porque eu tenho o look. Sabe que a menina da novela, a Clara, usa uma bolsa com uma... como chama isso daqui? Com uma alça? Uma alça. Muito parecida com... Aliás, a bolsa toda é muito parecida com essa? É uma super tendência, essa alça um pouco mais colorida, essa coisa toda transada. E é legal que você pode usar das duas maneiras. Ou a alça, ou como ela vai colocar agora ali, ó. Nossa, que chique que ela tá. No caso, ela segurou as duas alças, mas aquela alça maior você pode tirar. Tira ela pra mim, Dani, por favor, só pra mostrar pra quem tá em casa. Olha lá, dá pra tirar aí? Ó, não vê se ela consegue tirar. O conforto do salto. Agora não consegue tirar, ó. Quer ver? Não tem que tirar. Não, mas a gente sabe, porque ela tá com uma mão só, né? Assim, ali fica difícil, mas a gente sabe que sai fácil. Olha lá, uma já saiu. Obrigada, Dani. Tira a alça, ela vira outra bolsa. Exato. Muda o look. Muda o look, totalmente. E voltando na sapatilha, esse é um clássico que você pode ter. Ela também tem nas cores preta, tem várias cores lá, eu não sei direito. Mas essa tá linda. Tá linda. Muito obrigada, Dani. Fernanda. Olha. Ai, é a sapatilha, só que com saltinho. Olha como ficou chique. Como chama isso? Não é o escarpão? Não, ele vem da família. Olha que chique que tá. Agora, você viu o detalhe de cima? É isso que tá, eu tô achando chique. Da fivelinha. Da fivela. Essa fivela, geralmente, a gente põe muito em bolsa. Tá um luxo. Não tá um luxo? Tá um luxo. Você nunca viu um sapato assim, viu? E olha o saltinho, que belezinha. É, agora eu vou deixar ele mais bonito. Eu nem vou te perguntar. Fale o preço. Ele tá com preço excelente. A gente aproveita. Tá R$ 59,99. R$ 59,99. Aí você me pergunta assim, Cláudia, você trouxe tanta coisa bonita, e aí eu quero comprar várias coisas. Vou te dar uma outra sugestão. Qual? A gente tem o cartão pontal, que você pode comprar em 10 vezes fixas. 10 vezes fixas? Olha que cartão bonitinho. Olha. Então, aí você me pergunta, como é que eu faço esse cartão, Cláudia? Todo mundo anda com CPFRG no bolso, na carteira, você pode passar em qualquer uma das lojas, você faz, e você já pode comprar no mesmo dia. Já faz e já compra. É. Aí eu vou te perguntar, Cláudia, você trouxe uma porção de coisas e não trouxe uma rasteirinha? Trouxe. Uma rasteirinha, claro que tem uma rasteirinha. Fernanda, muito obrigada. Vanessa, deixa eu ver essa rasteirinha de perto. Hoje aqui... Olha o conforto. Você viu como ela não anda? Ela flutuou. Ela flutuou. E hoje aqui em São Paulo está tão quente, deve estar uns 35 graus aqui na Paulista. Esse é um calçado ideal para os dias bem quente. Fica arrumadinha. Isso. Confortável. Está na cara, Vanessa, que seu pé está bem acomodado aí. E você também pode usar ela na praia, né? A gente falou isso semana passada. Isso. Todo mundo falava assim, ah, eu tenho um chinelo velho que eu vou para a praia. Não. Não. Hoje você não precisa mais ter isso. Não, 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 não. Tem que, olha, essa é uma opção ótima para você ir para a praia também. Muito obrigada, Vanessa. Amanda. Outro tênis. Olha, mas nem ficou com cara de tênis, ficou com uma... a combinação das cores de longe me pareceu um sapato. Exatamente. Um calçado assim, que vai para a rua, que vai para o shopping. A gente colocou ela com uma sainha jeans, um short, mas se você colocar com um branco, se você soubesse como que destaca isso. Com branco, boa. E lembrando que a gente trabalha com todas as marcas, as melhores e as marcas variadas de tênis e a gente tem o menor preço, é na ponta. E ela está linda, ela está de tênis, ela está de jeans, ela está de blazer, ela está linda. Olha que look bonita. Vou pedir para todas as meninas entrarem, por favor. Vanessa, Isabela, Amanda, Thalita, Bel, Gisele, Dani, Fernanda, Vanessa e a Amanda que está aqui. Olha, no preço pontal e na qualidade pontal, dá para comprar mais de um e variar. Claro, você usa o cartão pontal. Exatamente. E dez vezes fica, você dá para comprar vários. Tudo no site, pontal.com.br. Ah, mas eu quero ligar para ter informações. Pode ligar, a ligação é gratuita, 0800 17 23 55. 0800 17 23 55, o site, pontal.com.br. E você encontra as lojas Pontal em vários lugares. São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Pronto. E o site que está aí na sua casa, né, pontal.com.br. Sempre tem uma loja, perto da tua casa ou perto do teu trabalho. Pronto. Ai, prazer te receber. Vamos no bloco do Adorno comigo sábado? Vamos, claro que eu vou. De verdade. No sábado eu não posso. Ah, por quê? Porque eu vou viajar. Mas tem bloco hoje? Não mais, eu quero que você vá. Beijo, amor. Tem bloco hoje, bloco do Mulheres. Então tá bom. Que é a união de pauta. Tchau, até aqui.